Gente, nós chegamos, nós passamos de 100 mil inscritos, eu não tô acreditando! Muito obrigada pra você que nos acompanha, que está aqui com a gente a cada vídeo, comentando, curtindo, compartilhando e semeando, né? Pra quem compartilha, semeando conhecimento sobre os nossos cães e sobre os gatos. Mesmo que gatos eu fale um pouco menos, mas nós estamos aí nessa jornada orientando vocês com informação de qualidade sobre os nossos pets. Eu espero que vocês estejam gostando, eu estou muito, muito feliz por ter atingido essa meta. Pra quem não me conhece, eu sou a Ana Luísa Campos, ou mais conhecida como Aninha Campos, que é o meu apelido oficial. Afinal de contas, eu sou uma pessoa, meio pessoa, de tão grande que eu sou, eu sou minúscula. Eu tenho 1,59m de altura, então todo mundo sempre me chamou de Aninha, porque eu sempre fui pequenininha. E eu gostaria aqui de compartilhar um pouquinho com vocês a história da Cão em Foco. Não vai ser longo o vídeo, vai ser rapidinho. Só pra compartilhar esse momento de conquista, que é um momento tão bacana. Eu estou gravando esse vídeo no dia 8 de maio, e no dia 11 pro dia 12, mais ou menos, a gente bateu 100 mil inscritos no canal. Gente, faz 4 anos que eu trabalho nesse canal. O único ano que eu não postei nenhum vídeo foi o ano que os meus Hottweilers ficaram doentes. E eu não consegui, não consegui criar conteúdo aqui pra vocês. Foi no ano de 2017. Porém, nós começamos o canal em 2016, voltamos em 2018, 2019 e agora 2020. 4 anos trabalhando nesse canal, lançando o vídeo toda terça e quinta. E de vez em quando, alguns extras. Pode não parecer, mas é muito difícil criar conteúdo. Tem hora que o cérebro não quer trabalhar, ele frita. Meu cérebro frita, às vezes, que eu falo, meu Deus, socorro. Fora o tempo, sou eu que faço tudo, sou eu que faço os thumbnails, sou eu que faço edição, sou eu que escrevo o roteiro, sou eu que gravo, sou eu que faço tudo. E além do canal, eu tenho outras atividades, como o adestramento em si, que é a minha profissão, que é o que me sustenta, de fato, né? É atender os cães e treinar nas casas das pessoas. E eu faço também pinturas de esculturas. Você não sabia dessa? Hum, seguidor Raiz conhece esse trabalho, hein? Eu tenho uma loja, o link está na descrição do vídeo. Essa peça foi eu que fiz. A pintura. Ele é o Spike, do Tom e Jerry. Mas eu adoro fazer isso aqui, é o meu hobby. Tá? E eu aproveito pra fazer um extra, né? Só que esse aqui não está à venda, gente. Desculpa. Não dá pra vender essa peça, porque ela é única e exclusiva. Eu encontrei esse bulldog no lixo da loja de esculturas. Olha que absurdo. Foi realmente um achado. Então, pra você que não conhece esse trabalho, fica aí o convite. O link está na descrição. Eu tenho várias peças, Rottweiler, Maltese, Leasa Apso, enfim, cachorros variados. Dá uma olhada lá. E tem outras peças também. Então, como vocês veem, eu tenho várias atividades, além do canal. Eu que cuido das redes e tudo mais. E isso me toma muito tempo. Porém, a minha maior motivação de estar fazendo esses vídeos pra vocês é ajudar as pessoas a melhorarem o bem-estar dos seus animais. Por quê? Eu sou uma fanática por animais. Do gato ao cachorro, ao leão, ao cavalo. Eu sou literalmente fascinada. Muitos, muitos problemas que as pessoas têm com os seus animais é justamente por falta de conhecimento. De saber como lidar. De saber entender aquele animal. Muitas pessoas humanizam os seus animais, entendem de uma forma diferente. Acham que o animal é um ser humano, né? Basicamente isso. As pessoas encaram os seus animais como seres humanos e que eles têm que se encaixar na realidade delas. E quando não é bem assim, nós estamos falando de animais irracionais. Animais que têm suas necessidades básicas muitas vezes negligenciadas por falta de conhecimento das pessoas. Então, essa é a minha motivação por estar aqui. É ajudar vocês e ajudar os animais a terem uma vida melhor. E eu fico muito feliz que a gente está crescendo. Fico muito feliz que a gente está conseguindo conquistar a nossa missão de vida, né? Que é atingir as pessoas. Fazer isso de uma forma escalada, né? Eu, com esse canal, consigo atingir pessoas de variadas classes sociais. Elas têm a possibilidade de aprender comigo e melhorarem, entenderem e terem uma vida melhor com os seus cães. E nesse trabalho que eu faço, eu coloco a minha alma nele. A minha alma, porque é a minha missão de vida. É claro que o dinheiro, o dinheiro é consequência. Mas, a minha maior realização é ver vocês aprendendo. É ver vocês colocando em prática. Por exemplo, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando, dando um passo a passo de como você une dois gatos. De forma profissional, né? De forma passo a passo mesmo. Eu fico muito feliz quando as pessoas vão lá e me mandam um feedback. Mandando a foto dos gatos delas. Falando que, nossa, super funcionou. Que os gatos estão se dando bem. Que conseguiu unir. Eu fico muito feliz, sabe? Porque isso tira um gato de um abandono. Ou de ter que doar. Ou de brigas futuras, né? Eu fico super realizada com isso. Então, estar aqui com vocês é uma conquista que não foi fácil. Os primeiros vídeos que eu fiz no canal são horríveis. Eu nem falo pra vocês irem procurar. Porque, apesar do conteúdo ser muito bom, eu não sabia como me posicionar perante a câmera. Eu achava que eu tinha que ser muito engraçada. Eu não entendia muita coisa. E isso é normal. É assim que a gente aprende. E hoje, a gente tá aí, ó, com 100 mil pessoinhas. 100 mil pessoinhas. E sei lá quantos animais que estão junto com essas pessoas. Sendo impactadas com os meus vídeos. Apesar, logicamente, que a gente sabe que não é todo mundo que assiste todos os vídeos. Mas, ainda assim, se eu puder impactar a sua vida e a vida do seu animal, de alguma forma, eu já fico muito feliz. E muito grata por vocês estarem aqui comigo. Ah, e um outro objetivo que eu tinha, era deixar o canal... Fosse possível atingir públicos de idades diferentes. Eu queria deixar o canal um pouco neutro. Gostaria de deixar um conteúdo mais leve. Não tão técnico. Por quê? Porque se tiver crianças me assistindo... Crianças, comentem aqui embaixo a idade de vocês. Pra mim, isso é muito bom. Porque é nessa idade que a gente vai aprender e vai levar esses aprendizados pra vida. Se tem crianças e adolescentes me assistindo, eu fico super, super, super emocionada. Porque eu tô conseguindo atingir o meu objetivo. Eu faço um conteúdo aqui de uma forma leve. E, ao mesmo tempo, bastante conteúdo. Um conteúdo de qualidade. Mas que consegue atingir um público mais amplo, né? E isso é muito bom. Porque é nessa idade que elas vão levar esses aprendizados pra vida delas. E muitos animais que passarem na vida delas serão impactados com os meus ensinamentos. E com os ensinamentos, obviamente, de muita gente que tá aí. Nós temos muita gente aqui no YouTube fazendo um trabalho maravilhoso pra cães, gatos e outros animais. Animais silvestres quebrando paradigmas. E mostrando pras pessoas que não é bem... Não precisam ter medo e coisas assim. Isso é muito bom. Nós fazemos parte de um nicho muito importante pra sociedade. Porque os animais estão aí. Eles são nossos filhos. E eles fazem parte da nossa vida. Então nós temos que aprender a lidar com eles. Não é verdade? Então é isso, gente. Fica aqui o meu agradecimento. Estou muito emocionada, de verdade. Estou empolgada, estou motivada. Quanto mais vocês comentarem aqui no canal. E postarem perguntas e dúvidas. E eu interagir com vocês. Mais eu tenho ideias pra temas que vocês têm interesse. Tá bom? Então... Um grande beijo pra vocês. Com toda a minha alma. Com todo o meu coração. Que a gente fique aqui por muitos e muitos e muitos anos. Tá bom? E é isso, gente. Valeu. Valeu, valeu mesmo. De obrigada, de coração. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.